Música Beleza e simpatia elas tem de sobra. Não é a toa que elas foram as candidatas ao título de Miss Amazonas 2017. É claro que para ficarem ainda mais bonitas, a Be Emotion da Polishop enviou para as meninas kits de maquiagens, que foram entregues pelas mãos da Miss Amazonas 2017 Juliana Soares. Nós estávamos super ansiosos para receber esses kits e agora vamos ficar mais lindas. Esse dia foi marcado com um reencontro entre as ex-candidatas. Eu gostei muito desse reencontro, esperem reencontrar outras vezes ela. A gente recebeu esse mimo, gostei muito, é uma qualidade boa, Be Emotion. Perto do concurso, de guardar alguma coisa do concurso, eu gostei muito. Agora Juliana segue focada no Miss Brasil Be Emotion 2017 e promete fazer bonito no concurso para representar o Amazonas. Minha preparação está super intensa, focando mesmo para que a gente chegue bem no Miss Brasil e eu estou super focada. Comparei ação todo mundo na tela da Band para assistir o Miss Brasil que acontece em agosto. A data ainda não foi definida, mas deve ser entre os dias 18 e dia 20 de agosto. E as inscrições para o Miss Amazonas Be Emotion 2018 já estão abertas. É só entrar no site missbrasil.beemotion.com.br Música 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 Obrigado.